Música Vento, ventania, me leve pra onde nasce a chuva Pra lá de onde o vento faz a curva Me deixe que abogar nos meus ventantinos Não tem voadas, em bumbunhos Vento, ventania, me leve sem destino Quero juntar pra você, pegar, pegar os valores do mar Quero enrolar as pipas, os fios Mandar meus beijos pelo ar Vento, ventania, me leve pra qualquer lugar Leve para qualquer canto do mundo Ásia, Europa, Fortaleza Vento, ventania, me leve para as bordas do céu Vou puxar as guardas de Deus Vento, ventania, me leve para os quatro cantos do mundo Me leve pra qualquer lugar Vento, ventania, me leve pra qualquer lugar Quero manter as pastas dos moinhos E abrandar o calor do sol Quero emaranhar o cabelo da menina Dar meus beijos pelo ar Me leve pra qualquer lugar Leve para qualquer canto do mundo As Europa, América Senhoras e senhores Recebo com total carinho e aplauso Nosso convidado especial, Papa Winnie Yeah, man Good evening Fortaleza Look out in the house You are my sunshine My only sunshine, right You make me happy What size I pray You never know yet How much I love you Fortaleza, please don't take My sunshine away So watch out, man Please don't take My sunshine away Here we go You are my sunshine You make me happy When skies are gray You are my sunshine You never know yet You never know yet How much I love you Lord of mercy, please don't take My sunshine away So watch out, man Now Please don't take My sunshine away My sunshine away Here we go Comework out Vai, galera Roll down Oh, oh, oh Just using you Oh, oh, oh Oh, 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 oh Hey Usually a lugar Isla , disnuda importance Quero enrolar as fibas, os fios Mandar meus beijos pelo ar Quando eu tentaria Agora que eu tô solto na minha vida Me leve pra qualquer lugar Me leve, mas não me faça voltar Me leve, mas não me faça voltar Se vai ver o sol, cadê aquele pulo que eu pedi? Lelele, lelelele, lelelelele Lelele, lelelele, lelelele Meu lindoninha Meu lindoninha Lelele, lelelele Me leve, mas não me faça voltar Já! Nossa, foi! Meu lindoninha 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 De Deus Vendo ventania me leve Pra onde nasce a chuva Pra onde o vento faz a curva